Tudo no jeito, posso tacar? Pode, mas toma cuidado. Ai, cabecinha, vocês vão gostar disso. Disso que... Churrasco! Churrasco não, mano. Carne de privada deve ser ruinzão. É melhor recuar! É melhor recuar! Recua! Ai, eu tomei o braço! Cuidado, até de você não! Apedurentes, maldito! Nossa, arma boa, mano. Que isso? Irmão, não sabia que essa arma nova era boa assim não, mano. Gostei. Pau, 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 e... Pau! Bora ver essa arma. Tá comemorando o seto demais. Cabecinhas, é o seguinte. Um conselho pra vocês. Quando tiver essa arma em minhas mãos, ninguém mexe comigo. Mais alguém? Ah, vem pra cima, ô grandão. Não tem medo de você não. Vai ficar se escondendo mesmo, covarde. Covarde não. Preparado. Vai na frente que eu tô chegando! Ah, é o senhor preparado? Eu não sei não, mas eu acho que você não tava preparado pra isso, hein? Eu tô sempre preparado. Ah, quem solta laser aqui sou eu. Se eu ver mais alguém soltando laser aqui, vai se ver comigo. Então eu vou me ver com você, meu grandão. O que você vai fazer comigo? Quem conta pra ver? Ah, ai, tô caindo, tô caindo. Me segura. Ô, Demelizão, já falei que eu te amo hoje? Porra aí mesmo, meu irmão. Se eu te pego, Demi. Cleiton, vai embora, cara. Você precisa se recuperar. Você tá muito machucado. Eu não sei o que estou com isso. Ah, agora vai! Você tá bem? Eu me sinto. Você sente o quê? Eu me sinto. Fala, cara. Eu tô preocupado. Incrível! Puxa! Deve além de curar ele, também deu força. Esse vai ser meu braço novo. Ah, é maneiro meu braço! Esse lugar tá ficando completamente destruído. Eu me sinto incrível! Eles nos encurralaram. Vamos fugir, a gente tá preso. Fugir? Fala sério. Ah, tá tudo mexendo. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Eu tô enxergando a água. Até que você fez nada. Foi aqui que contrataram um DJ? Então vou soltar a música. Play! Mas o que é isso? Vem, sai daqui. Que troço é esse? Ah, esquisito! Quem é você? Deixe comigo. O quê? O TV faz alguma coisa! Quem você pensa que é? Vocês iam todos morrer. O recado está lá. Debelizão, por que você deixou ele fugir? Debelizão! Vamos seguir em frente. Chegamos pra ajudar. Só um pouquinho atrasada, né? Se a gente tivesse morrido, o corpo já ia estar perdendo. Tá vendo aquela porta? É lá que a gente vai entrar. Nossos amigos precisam da gente e a gente vai ajudar. Acabou a brincadeira! Vem pra cima! Eles estão vindo. Só espero que cheguem a tempo. O que é isso? A bagunça na entrada deve estar sendo grande. Rapaz, liguem suas lanternas. O que? Cara, o que é isso? Fica calmo. A estrutura não vai aguentar, a gente vai cair. Calma! Cara, faz alguma coisa! Rick, calmo! Tá tudo bem, gente. É um cameraman. É, é um cameraman. O que? Se afastem! Cuidado! Rick, sai de perto! Espetinho de cameraman. Pessoal, não desistam da missão. Rick, para! Vai junto com o Miso! É, eu acho que ele já era. Mais do que nunca precisamos nos proteger. Estamos em extrema desvantagem. Vai desmoronar. Leve eles pra cima. Levamos. Falta eu! Falta eu! Falta eu! Nesse netinho e eu vou calar a missão. Adeus, Rick. Segure minha mão, amigo. Sai! Você que sabe. Bom, analisando aqui, é melhor a gente ir por ali. Vamos. Não faça um barulho. Cuidado, tá muito escuro aqui. Não tem ninguém aqui. Para de fazer eu perder tempo. Fábio Zé, eu ouvi ele daqui e eu vou encontrar. Não tem ninguém. Sigam em frente até o portão. O que? Ahá, pegos no fundo. Corro! Corro, corro! Mas rápido, por onde a gente vai? É, é, é... Por ali. Corro! Tem alguém? Tá vazio. Enche e fecha a porta. Que tipo de lugar é esse? Eu não sei. Uma espécie de armazém, talvez. Estranhamente perturbador. Parece que temos algo interessante aqui. O que tá escrito? Não sei. Tá na língua esquibidiana. O quê? Isso por acaso é... Cara, olha isso. Eles têm informações sobre a tecnologia do Steve Man's. Como? Como eu não sei. Mas isso com certeza é perigoso. E vai custar a vida de vários de nós. Mas o quê? Ah! É a tecnologia do Steve Man's! Cara, não olhem! Não olhem! Acabe do mesmo, pessoal. Me desculpe. Ele se sacrificou muito. Não olhem! Foi uma honra tirar a doença. Não desistam da missão. Você vai junto comigo! Vem com isso. Você não vai morrer! Olha pra lá! A lente do Serge. Ae, criatura! Se os olhos não veem, o coração não sente! Silêncio! Joey. Obrigado. Não teremos mais acesso às câmeras daqui pra frente. Ou a gente se vira, ou teremos o mesmo destino dos nossos amigos. Vamos levar as armas à sala. Pegue o máximo de coisas que você conseguir. A partir de agora, qualquer erro vai custar a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, estamos cada vez mais perto do nosso objetivo. Joey. Me desculpa por antes. Eu entendi o seu lado. Somos uma equipe. Nesse momento, uma dupla. Vamos, Joey! Nada vai nos parar! Transmissão interrompida. Eu tenho certeza que eu ouvi aqueles imbecis vindo por aqui. Chega de brincadeira. Não vão mais me fazer de palhaço. Eu vou encontrar. Acabou a brincadeira, imbecis. Como ele não está enxergando a gente? Além de escandaloso, o cara é cego. Quem é aquele? Ei. A gente não tem tempo pra entender tudo isso agora. Vamos em frente. Tenha um bom fim. Que história é essa? Esse não é o meu fim. Aê, carecudo! Hã? Acho que é sim o seu fim. Não é não. Hã? Te encontrei, seu imbecil! Hã? Como eu estava dizendo, esse é sim o seu fim. Cale-se e conheça um dos meus brinquedinhos. Qual foi, carecudo? Está indo pra onde? A brincadeira só começou. Não tem brincadeira nenhuma. Até nunca mais. Eu acho que você não entendeu direito. Eu disse que a brincadeira só começou. Se você prefere assim... Vai ter como preferir. Ai! Larga ele! Joey, cuidado! Não! Exato! Não! Ai! Ai! Chega! Concordo. Já chega! Não! Calma aí! Quieto, nojenta! Calma aí! Não! 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 Sente-ororô, por favor! Hã? Desenvolvam a minha grande valentia! Ah! Como moça! Ah! Surpresa! Surpresa! Ah! Vocês vão se arrepender! Recomenda agora! Eu sou o que? Sentiu? Me abasta! Garuda, sei que ele percebeu. Carecuto! Ah! Carecuto, não! Carecuto, sim! Quem será o próximo a me chamar de Carecudo? Carecudo... Hã? Saiam de cima, Shreem, e pense que são meninas lojentas! Acabou pra você, Carecudo! Nada acabou pra mim! Eu tô dando forma! Adeus, idiotas! Surpresa! Por favor, me desculpe! Preferição, a gente pode conversar! Cleiton, eu sei que você me entende! Você esteve do meu lado durante um bom tempo! Volpe a minha vida! Eu nunca estive do seu lado! Eu não sei onde eu estou! Não! 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 Você está muito ferido! Eu sou apenas um dos campeões! Pessoal! O Joey! Joey! Você foi um dos guerreiros mais carajosos que eu já vi na minha vida! Obrigado! Transmissão interrompida! O que?! Você estava morto! O...o que está acontecendo? O que significa isso?! Muito bem Graças a você O cientista teve seu Fim Mas agora Uma ameaça muito maior Está chegando É por isso que Certas coisas Devem continuar em segredo Não existe mais Nenhuma prova Exceto uma Nessa batalha Você não sobreviveu Sinto muito Não, não, não Pessoal Por que ninguém me ouve Por que ninguém me ouve Adeus amigo Que? Você consegue me ouvir? Eu não consegue me ouvir Agente Maldito Câmera desligada Câmera desligada